Uma polêmica cercou o extracampo da Ponte Preta nesta semana. A Justiça do Trabalho iniciou uma avaliação sobre a transferência de DG ao Bragantino, que foi concretizada em agosto deste ano, em uma negociação de aproximadamente 10 milhões de reais. O zagueiro de 18 anos assinou o contrato com o Clube de Bragança Paulista por cinco temporadas. O pagamento foi dividido em duas partes. A macaca recebeu 50% do valor em agosto e deve receber o restante neste mês. O problema veio quando a diretoria da macaca solicitou que o Bragantino repassasse o valor diretamente a uma instituição financeira. Com isso, a Justiça do Trabalho avalia se a prática teria acontecido para driblar as dívidas de ações trabalhistas. O clube ainda afirmou que nenhuma parte dos direitos econômicos de DG foram cedidos à empresa, prática que é proibida pela FIFA desde 2015. Após as saídas de Norberto e Bernardo, a Ponte Preta mantém a busca por um novo lateral direito no mercado. O primeiro nome sondado foi o de Hereda. Jogador de confiança de Hélio dos Anjos, o ex-náutico aceitou uma proposta do CRB e vai para o futebol alagoano. Agora o departamento de futebol da Alvinegra avalia mais dois nomes. O primeiro é Reiner, que estava no Atlético Goianiense. O lateral não renovou com o Dragão e está na mira da macaca e do Vila Nova. O outro nome da lista é Mailton. O jogador que pertence ao Atlético Mineiro, mas estava na Chapecoense na última Série B, contribuiu com a equipe catarinense fazendo um gol e dando duas assistências em 14 jogos disputados. Ontem surgiu esta informação, colocamos a tela no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. A informação veio do Globoesporte.com de Curitiba. Essa questão, o advogado entrou com a ação na Justiça para pedir que o Red Bull Bragantino deposite em juízo a segunda parcela pela venda do DG. São dívidas que a ponte tem com esse advogado, ou seja, com os clientes desse advogado, e ele acusa que houve uma prática ilícita. A ponte emitiu a nota dizendo que não, que foi tudo dentro da legalidade, mas os valores foram repassados para uma empresa, uma instituição financeira. Então é isso que o advogado lá está questionando. É claro, evidente, que o departamento jurídico da ponte, que é extremamente competente, quando tomar ciência do que está ocorrendo, vai tentar neutralizar esta situação. Todo mundo pede aquilo que acha que tem direito. E aí é evidente que isso vai ao julgamento, e o juiz é que vai determinar o que é que vai ser feito. A verdade é que a ponte repassou os direitos, ela tinha dívida com essa empresa, repassou os direitos, parte dos direitos do DG para essa empresa. Essa história aí, ela tem várias vertentes, e eu acho que isso tem que urgentemente vir a público, esclarecer, e eu estou preocupado, apesar da ponte ter colocado aí a nota, mas quem trouxe a informação tem credibilidade também, então é uma situação que ela tem que ser esclarecida. Ela não pode ficar da maneira que ela está. E nos próximos dias, nas próximas horas, ou nas próximas semanas, nós saberemos a grande verdade. Tem que vir à luz do esclarecimento, porque tem muita coisa, tem muita pergunta ainda sem resposta, pelo menos na minha opinião, Boris. Eu acho que é por aí, acima de tudo, e a ponte agiu corretamente, né, e rápida, no sentido de já emitir uma nota oficial, dizendo que está atenta em relação a isso, e ficará atenta, é o mínimo que o clube deve fazer. E tomara que toda a situação seja esclarecida, afinal de contas, é um assunto polêmico, né, Batista? O assunto é muito polêmico, mas você está correto. A ponte emitiu a nota, então fica a palavra oficial do clube. Exato. E o DG não tem nada a ver com isso, né, não envolve o jogador. É uma questão que envolve aí três partes, ponte preta, Red Bull Bragantino, que efetou o pagamento e vai efetuar a segunda parcela, e os clientes lá do advogado que entrou com a ação para tentar aí o depósito em juízo, até que a coisa seja definida por algum juiz. A ponte tem tido problemas com relação a isso, né, cotas lá na CBF foram penhoradas, A ponte tentou, inclusive, uma redução, porque a ponte, do que a ponte tinha para receber, 100% ficaram retidos na CBF. A ponte tentou, via departamento jurídico, reduzir para 10%. Aliás, a ponte está próximo até de anunciar, ela vai aderir a um movimento que é para poder resolver essa questão. É um percentual do faturamento, aliás, isso já foi feito por outros clubes, como o próprio Red Bull Bragantino, 15 de Piracicaba, fez isso também, e aí estabelece um percentual do faturamento para pagar as ações trabalhistas. Esse é o caminho para resolver essas pendências, porque senão não tem como tocar o clube. Como é que vai tocar? Tem cota na CBF, é em salário atrasado, aí não recebe o dinheiro que tem disponibilidade. Então fica muito complicado, fica difícil tocar, né? Essa situação que você está mencionando é recuperação judicial. A maioria dos clubes médios está aderindo isso. E essa adesão da recuperação judicial... Tem uma matéria desses dias, e o Boles, inclusive no Estadão, vale a pena ler. Tem na internet aí. Os clubes estão aderindo, porque se eles não se prepararem, se eles não estiverem organizados em relação às dívidas, que são gigantescas, e isso chega, Batista, no futebol brasileiro, a casa dos bilhões de reais de dívidas, somando todo mundo. Então você, aderindo à recuperação judicial, você, entre aspas, fica pronto para sentar à mesa e discutir a SAF, porque não tem outro jeito. Você não vai trazer um investidor cheio de problemas com a parte tributária. Então você tem que resolver isso aí. E me parece que os clubes aí estão se organizando para aderir. E eu acho uma super boa, eu acho que é um caminho sem volta, essa coisa de tentar organizar a parte tributária.